Olá turma, se você nunca veio ao meu canal, muito prazer, o meu nome é Carlos Curtam, compartilhem, inscrevam-se, deixem o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? Bom turma, hoje eu vou falar do filme norueguês Os Inocentes O filme é dirigido pelo diretor Eskil Vot, o mesmo de Blind, filme de 2004 Em Os Inocentes a gente vê a história de um grupo de crianças que tem superpoderes Lembra um pouco os X-Men E aí essas crianças vão descobrindo ao longo do filme a importância desses poderes Algumas usam para o bem, outras usam para o mal A gente tem uma menina autista no filme E ela acaba sofrendo muitas consequências de tudo que está acontecendo ao seu redor Então o filme gira em torno da menina Ida Que é basicamente a liderzinha do clã dos quatro E ela começa o filme já cometendo um atentado contra a amiguinha dela Colocando cacos de vidro dentro do sapato E aí ao longo do filme a gente vai percebendo que alguns dos personagens Estão usando os poderes para o mal Por exemplo, o Ben Que mata covardemente um gato Jogando ele de cima do prédio E pisando na cabeça dele Então o filme tem uma atmosfera muito sombria Porque a gente tem tanto o desespero da menina autista Que não consegue se comunicar E várias coisas acontecem no filme Por exemplo, quando a autista sente dor Ela não consegue gritar Então você sente o sofrimento dela Passando por aquela situação O filme em si não tem falas muito grandes Ele tem poucas falas Falas pontuais Mas o segredo desse filme é o ambiente É o ar sombrinho e maligno Que a gente tem Enquanto a gente está vendo a história Então para o filme Os Inocentes Eu vou dar nota 8 Porque foi um bom entretenimento E eu achei que valeu a pena assisti-lo Então, muito obrigado por assistir o vídeo Até que curta Compartilhe Inscreva-se E aperte o sininho Para as suas notificações Um forte abraço E até mais Para as suas notificações A CIDADE NO BRASIL